Fala galera do canal, bom dia Bom dia galera Mais um dia de Airsoft E ó, acredite se quiser Eu atrasei hoje, o Otávio chegou na hora Não, você não atrasou, eu que cheguei cedo demais Monique, do que pareça Ele mandou uma mensagem pra mim Já tô aqui embaixo Não acredito Nem eu Então galera Hoje é dia de Campo Grande Avenida Brasil Um campo que vocês já viram o jogo por lá CQB, Mato O Otávio nunca foi Mas o campo é bom Vai dar um bom jogo Não perde não, continua aí Deixa eu mandar um abraço aqui pra equipe Legião Pacificadora de Joinville Santa Catarina O Lucas Nagel Ou Nagel, não sei, perdão De Goiatuba Goiás, a equipe Faca Caraguatatuba São Paulo É, cara Isso aqui é trava-língua Equipe Táticos de Varginha Em Minas Gerais A equipe ESA De Ipu No Ceará No Ceará A equipe Getap de Paial Em Santa Catarina Também E equipe Panteras De Propriaca Amante é isso Sergipe Viu? Parabéns, galera Google Maps Isso aí Valeu, galera Vamos lá pro campo Vamos encontrar a rapaziada Lá Silvio Santos em inglês Não, Silvio Santos em inglês não dá Silvio Santos em inglês não Você vai abrir o vídeo com isso aqui Tá maneiro aqui em cima Vai correr Vai abrir o vídeo Vou chegar Vou fazer assim Hello, guys E aí, menino Olha quem chegou Olha quem chegou Adaceno Fala agora Fala o que? Fala o que? Fala o negócio aí Tá falando besteira aí É uma propaganda Que ele quer fazer Olha o Maia Diretamente Cheguei, galera Qual o nome da cidade? Tindão Tindão Diretamente de Tindão Para Campo Grande Isso aí, direto Fala, amigão Tô aqui O Matos o chapéu Gostou? Pô Faz a linha É do meu amigo Matsumura Olha essa arma Que bonita É lindo Já foi minha Se ela funcionasse Ela seria mais bonita Quando era minha Funcionava Depois foi pra mão do Alex Aí morreu Morreu Olha lá Olha Todas as armas já foram do night Todas as armas já foram do night Bonita Ela tá vazando Todo mundo ia terminar Vazendo sacada Então galera A missão hoje é a seguinte No meio do campo tem uma maleta E essa maleta é disputada pelas duas equipes Tem duas equipes Ambas tem que chegar na maleta Pegar a maleta E levar pro seu respawn Assim que esse objetivo for concluído Termina o jogo Beleza? Vamos lá Que hoje a gente tem três câmeras Eu, Adolfo e Matsunaga Dá uma olhada aí Tchau 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 E aí 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 O set está ali embaixo, hein? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! E aí E aí E aí Já vi, atrás do muro Cadê o Leandro? Já subiu? Acho que não voltou ainda Cara, eu vou te dizer que eu acho que dá pra chegar na maleta Não tem, não tem ninguém lá em cima Não, é, não, tem o Vinícius aqui, ó Carregando, é Baixa, baixa Mas ele tá aí na reta aí, ó Na paredinha Já viu? Por aqui, por aqui, ó E aí 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 Tem granada, hein? Bom, pelo menos aqui eles não tomam Oi Oi Eu vou avançar pra frente Vou chamar a atenção deles, você pega na maleta Tá Tem que tirar a EG Vou atirando pra frente Agostinho, vem Vem cá Minha E aí Minha E aí Minha EG morreu Então tu pega não Calma Eu vai ali Eu vai ali Eu vai ali Eu vou pegar Eu vou pegar Se eu for, vamos pegar ali Será que dá pra passar pro muro próximo aqui? Tá vazio Não, agora não Aí 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 Boa, tá, viu? Boa Aqui não, mano, aqui não Aqui não Vai Aqui não dá 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 Agacha aí, Cezinha Tá, deixa eu cuidar Mantém, mantém Que a gente chique Vai Ra glowing Aqui não dá Ra paling Aqui não dá Aqui não dá Ela corre Não dá Exª Isso Aleguia Na casa do mono Mota o botão! vc 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 Caralho Marquinhos Morte! 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 Já foi! Marquinhos tem um aqui Morte! 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 Morte!